A gente vai simular aqui, com os elásticos, a musculatura abdominal, a linha alva. Aqui não é útero, tá? Aqui são os ductos diferentes, acima do cólon descendente. E esse tecido com elastano aqui, com aquele negócio que a gente usa para treinamento de estrutura, simulando a musculatura no qual nós faremos as pexias. Tá ok? Então, como é que eu vou preparar isso? Passo a passo, como sempre eu passo para vocês. Eu vou pegar o protótipo, vou, na verdade, pegar ele limpo assim, vou colocar um pano, abraçando somente os ganchos do meio, deixando os ganchos externos viáveis, visíveis. E aí eu vou passar o pano, deixar o pano aqui, ó, correndo aqui. E para ele não se mexer, ele fica fixo, eu coloco o preso aqui no plano inferior, no último plano, né? Preso com o elástico dos dois lados e no plano superior, o primeiro plano, mesma coisa. E externamente eu deixo preso, assim como a gente fez na aula de estruturas, o elástico por fora, travando esse pano. Certo? Aí eu deixei a musculatura aí já preparada, que o nosso pano é a musculatura. Aí eu vou colocar o colo descendente que a gente prepara exatamente como preparou para a aula de treinamento de colar do cistectomia. Então, uma bexiga dentro da outra, com o gel dentro. No caso aí eu coloquei água, tá? Eu percebi que água é mais fácil de se achar. E a gente, eu estou sempre tentando facilitar o máximo do treinamento. E aí eu consigo ter a mesma função que o gel, só que eu uso água, é muito mais fácil de trabalhar também. E eu coloco ele preso no último gancho, no gancho inferior, lá embaixo, perfurando. E aí, por cima, eu pego uma bexiga em canudo, corto ela no meio e prendo no mesmo grampo, na verdade, no grampo acima, no grampo do meio, né? Gancho, na verdade, e coloco elas presas assim, deixando eles lerem. Então, vocês veem que a gente faz a passagem. Sempre sem adentrar a mucosa, passando simples contínuo entre musculatura e cérebro muscular do colo. É uma região delicada mesmo, é um passo a passo delicado. Eu gosto de deixar nas filmagens, peço para deixar na edição com o mínimo de corte possível para vocês verem que realmente tem uma delicadeza, uma dificuldade. Porque aqueles vídeos editados parecem que é facinho de fazer e você vai fazer e você acha que você é ruim. Mas não, era apenas o vídeo que editou e tirou todas as vezes que o cirurgião errou. Então, essa é a realidade mesmo, as coisas vão travando, vão passando, você vai ajustando o fio. E é assim que as cirurgias delicadas realmente acontecem. Então, a gente vai abraçar o ducto deferente. Abraçando o ducto deferente, envolvendo toda a alça, né? A alça de cinto. E aí vai um detalhe, você pode abraçar, que nem eu faço geralmente. E aí eu vou demonstrar que você pode, além de abraçar, quando eu vou fazer outra perninha do X, você pode transfixar o ducto deferente. Só que aí você tem que ter uma tensão especial, pois pode a artéria do ducto deferente. E aí